Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e esta é a Ângela. E voltamos a mais um vídeo de Jogar em Família sobre uma época muito especial e que época é esse? Natal! E não só né, estas festividades todas que ocorrem durante esta época que trazem muitas pessoas a casa. Independentemente da altura em que é e em que estamos, vai sempre haver um espírito em que vamos juntar um pouco mais pessoas do que o normal. E desta vez vamos trazer 9 jogos e é esse o objetivo. Jogos familiares que requeram pelo menos 5 pessoas para jogar. E que também sejam fáceis de adquirir. Porque eu não vou trazer jogos assim muito difíceis de adquirir. Qualquer pessoa conseguir facilmente adquirir. Certo? É isso mesmo. E vamos começar já com um jogo aqui. Com a escolha da Ângela. Um dos jogos da escolha da Ângela. Qual é? É o Rátsia. O Rátsia. Já há um vídeo como se joga este Rátsia. Foi o primeiro vídeo aqui do canal. Portanto podem ver como é que se joga. Mas a Ângela vai explicar mais ou menos aqui rapidamente o conceito do jogo. Então o que é que o Rátsia faz? Diz-me. O Rátsia é um jogo que nós chamamos ratinhos. E nós queremos comida. E o nosso objetivo é conseguir dados para conseguir comida. E a comida vão pontos. Exatamente. E se tiver mais comida no final do jogo. Portanto é mais ou menos uma corrida que quem tiver 25 pontos em comida ganha. Portanto existem salsichas, né? Queijo. Queijo. E existem biscoitos. A salsicha vale um ponto. São salsinhas mutagidas. As bolachas valem 5 pontos. 5 pontos. Também são bolachinhas mutagidas. E as queijas valem 10. Valem 10. Um tirango de queijo super saboroso. E vem também naquela da comida que se come bastante, né? Nesta época de festas tanto de Natal como de final de ano. E pronto. Rátsia. Muitos dados para fazer ações. Muito colorido. Roda na mesa. Arte chamativa. Muito fácil de jogar. Para famílias, para pessoas que não sabem jogar. Para meninos mais novos. Todos vão adorar este Rátsia para de 2 a 5 jogadores. Vamos continuar com a comida. Com um outro jogo também da Devir. Aquele também é trazido pela Devir para Portugal. Portanto é publicado em português pela Devir. Este também é o jogo salada de pontos. E também tem a ver com comida. 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 Aqui então. Esta é a minha escolha para a comida. E vamos então. É um jogo super simples. É um jogo que dá de 2 a 6 jogadores. Portanto é um bocadinho mais. Dura entre 15 a 30 minutos. E é para 8 ou mais jogadores. Mas acredito que os jogadores mais novos também consigam jogar a este salada de pontos. E é muito simples. É que temos 6 cartas de comida. Ou 3 cartas de pontuação. Ou podemos ir pescar 1 carta de pontuação. Ou podemos ir pescar 2 dessas 6 cartas de comida. E é sempre vegetais. Não é? Couves. Cebolas. Alface. Cenouras. Tentão. Folhos. Montes de coisas. Montes de coisas. Tudo muito saudável. O que vai um bocado encontrarás não é? Com as noites de final Dani e Natalícia. Mas há uma coisa em comum. A sopa. Ah. Pronto. Pode ser que sim. Pronto. As cartas. Vamos adquirir isso. Até todas as cartas terminarem. E depois vamos usar as cartas de pontuação que pontuam certos vegetais de uma certa forma. E vamos ver que vegetais é que temos. E vamos ver que pontuações é que temos. Esses objetivos. Esses objetivos. Essas pontuações com essas cartas de pontuação. E quem tiver mais pontos. Ganha. Ganha. E é isso mesmo. Então salada de pontos é outra escolha que tem a ver com comida para esta época de festividades. Então vamos continuar com outro jogo aqui deste lado. Qual é o jogo? Este é o Ticket to Ride. Ticket to Ride. E esta é a versão Europa. Não é? Sim. Ticket to Ride. Então vamos lá. Porque é a tua escolha e o que é este Ticket to Ride. Acredito que muita gente já sabe. Mas explica lá. Porque é que achas que é um bom jogo para estas épocas. É um jogo que dá para 2 ou 5 jogadores. É sim. E para 8 ou mais anos. É sim. E o tempo é de 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos. Certo. Ele é um jogo super giro para os jogadores com a família. Uhum. E o objectivo é fazer comboios. Comboios. Ligações de comboio, não é? Hum. Pois é. Para fazer os objectivos. A partir das cartas com as suas cores. Hum. Há cartas por cada linha. Precisa de certas cartas para passar-se. Hum. Quantidade de cartas e cores de cartas. Por exemplo. Há uma linha que pede 4 azuis. Eu preciso arranjar 4 cartas azuis para fazer esta linha. Exatamente. Pronto. Então isto é um jogo que requer um bocadinho mais do que qualquer um dos dois. Já falámos isto. Portanto. Já é um pouco mais complexo. Mas não muito mais complexo. Acredito que a tia, o tio, a avó, o primo. Quem não saiba jogar jogos ou só jogos clássicos. Não demora muito tempo a aprender a jogar o Ticket to Ride. Em qualquer versão. Há pessoas mais complexas. Até acredito que a versão original que chama só Ticket to Ride. Que é o mapa da América. Seja uma versão melhor. Não tem. Aí está. Incluindo algumas complicações na Europa. Portanto. Arranjando. Arranjando Ticket to Ride normal. E metam. Qualquer pessoa vai jogar neste jogo. Simplesmente. Não é? E é um jogo favorito de muita gente. Inclusive. De quem? Exatamente. De Angela. Vamos continuar com. Um jogo chamado Trap World. Este. É um jogo. Que vai dar para a família toda. Seja este ano. Seja outro ano qualquer. Atenção. Este ano. Este jogo. Porque é um jogo. De equipas. É um jogo. Que dá. Tão menos 4 jogadores. Tão menos isso. Portanto. Mas e depois dá para o que for. Eles aconselham aqui 8 jogadores. Mas é um jogo para 8 ou mais anos. E dá 30 minutos. E basicamente. É um jogo de palavras. Para descobrirmos palavras. Mas tem umas coisas a mais. Porque eles têm uma espécie de matemática de fantasia. Do Senhor dos Anéis. Do Harry Potter. E essas coisas. Vamos todos ser aventureiros assim. Numa caverna. Numa. Uma masmorra. Que tem que. Chegar ao final. Dessa masmorra. E derrotar o grande monstro. E para avançar. Nessa masmorra. Nessa caverna. Vão ter que adivinhar palavras. Tipo como. Sei lá. Pictionary quase. Mas. Outra coisa. Ou como outro jogo. Que também. Trazido pela David. Que é o. Codenames. Ou o código secreto. Ou o codinomes. Que toda a gente. Conhece certamente. Portanto. Este é um jogo. Que tem mais tema. Que qualquer um desses jogos. Porque nós vamos avançando. Com a nossa. A nossa equipazinha. E vai haver alguém. Em cada equipa. Que vai ser. Aquele que vai dar. A pista. E. Vai dar uma pista. De uma palavra. Que vai aparecer no livrinho. Certo. E os outros. Têm que adivinhar. A pista. E têm que adivinhar. Essa palavra. Se adivinhar. A palavra. Que ele está a dar. Pistas. Avançam. Uma casa. Caso contrário. Permanecem no lugar. Mas. O jogo. Chama-se. Trap words. Trap. Significa. Armadilha. De words. Palavra. Portanto. Vai haver. Palavras. Armadilhadas. Isto é. Do outro lado. Os nossos adversários. De equipa adversária. Vai colocar. Palavras. Armadilhadas. Isto é. Se. O. Aquilo que está a dar as pistas. Disse. Alguma daquelas palavras. Pimbas. Que imediatamente. É cortado. E. Não pode acertar mais. Portanto. É um jogo. Engraçado. Que dá. Umas contas. Conversas. Interessantes. Aquela. O que é que eu vou adivinhar. O que é que eu não vou adivinhar. Portanto. É um jogo. Muito giro. Trap words. Para toda a família. Um número que seja de família. Mas de preferencia. Pares. As impares também dá. Outro jogo. Que. Também pode levar. Montes. Montes. Pessoas. Mas. Leva as que elas forem necessário. Mas. Pelo menos. 4 pessoas. E. Até 6 pessoas. É. O. Clube detetive. Portanto. Este é. Um jogo. Que requer também. Um bocadinho mais. De pessoas. Assim como. O. Track words. E. É um jogo. Para adivinhar também. Isto. De adivinhar. As pessoas entram sempre. Sempre. No jogo. Quando tenta-se adivinhar coisas. Aquela. Aquela. Coisa das charadas. Aqueles jogos. Que. As pessoas. Até mais velhas. Gostavam de jogar. E tentar adivinhar coisas. Em vez de adivinhar palavras. Adivinha-se. Ah. Na verdade. Adivinha-se cartas. Adivinha-se uma palavra. Utilizando cartas. Assim. Todas. Estranhas. Oníricas. Todas. Com desenhos. Muito estranhos. Mas todos assim. Parecido com um jogo. Tudo mistério. Falámos no dia das crianças. Sim. Como um mistério. Tem essas cartas todas. Todas. Estranhas. E todas bonitas. Com desenhos animados. Bonitos. E. Vamos. Vai. Basicamente. Vai. haver. Também. Alguém. Que está. A tentar. Dar uma palavra. Mas. Em vez de dar. Palavras. Como. Pistas. Vai-lhe dar cartas. Mas. E. Pois. Toda a gente. Sabe. Qual é essa palavra. À exceção de. Vai ser tipo. Traidor. E. Todos. Vamos. Tentar. Adivinhar. Quem é esse saidor. E. Basicamente. É isso. É um jogo. Vamos tentar. Descobrir. Quem. É. Aquilo. Que. Não. Sabe. É um jogo. Super. Simples. Que. Qualquer. Pessoa. Consegue jogar. Mesmo que. Nunca. Tinha. Jogado. Agora. Temos. uma surpresa. Qual é. Temos uma surpresa. A sério. Sim. Uau. Vamos lá. Vê da outra vez. Pode ser assim. Uma surpresa muito grande. Mas há uma surpresa na mesma. E. Vamos outra vez. Agora. Neste. Não temos varinha mágica. Mas vamos usar tipo. Magia de Natal. Magia de Natal. Magia de Natal. Pó. E. Tá. Novamente. A surpresa. Que. Também. Já foi surpresa da outra vez. Mas. Continua a ser uma surpresa. Não é? E temos. Quem é? Como é que te chamas? O Daniel. O Daniel. Vem apresentar um jogo. Que ele também gosta muito. Assim como o fez da outra vez. Certo? E qual é esse jogo? Diz. O jogo das bichas. O. O jogo das bichas. Que é o. Pega bicho. Não é? O pega bicho. Também é um jogo que dá para jogar. Montes de gente. É um jogo mais para crianças. É. Dá para duas a seis pessoas. Com seis ou mais anos de idade. Duda logo quinze minutos. Que é uma coisa rápida. Que eles estão sempre a brincar. Né? E. Também é da Meble Games. Como é que este jogo. Ainda sabe como é que estes jogos jogam? Eu sei. E tu? Como é que sabes? Vamos os dois. Como é que este jogo? O que é que tens de fazer aqui? Então. Como se joga é. Temos vários bichos. Vários bichos. E depois temos tipo uma língua de gato. E nós temos que pagá-las. Temos que pagá-las. Mas há alguma coisa muito importante. Qual é essa? Nós temos de lançar os dados. Para sabermos a cor do bicho. E o bicho. Claro. Temos uns dadinhos. Que um tem cor. Outro tem outro tipo de bicho. E nós. Depois. Assim temos uma língua de camaleão. Uma espécie de lagarto. Um camaleão. E temos que. Né? Fazer tipo chicote. E também há uma coisa. Que é uma abelha. Uma abelha. Que fica a nossa língua de lagarto. Pois é. Se apanhámos a abelha. Não queremos. Temos que atirar rapidamente. E isso faz com que os outros consigam apanhar mais rapidamente. Pronto. É um jogo super divertido. E é mesmo daquelas coisas boas para as crianças. Na noite de Natal. Nessas noites festivas. Que toda a gente se vai divertindo. Não é só as crianças. Eu também me diverti com eles. Gostas muito. Né? Pronto. Então. Esta é a escolha do Daniel. Para um jogo em família com os mais pequenos. E pronto. Já temos aqui. Boas. Boas sugestões. Para estas noites. Natalícias. E não só. Noites festivas. Noites festivas. Que vão agradar a toda a família. Desde os mais pequenos. Até os maiores. Certo? Com coisas tão simples e tão rápidas como o Pegadish. Com uma coisa mais complexa. Mas ao mesmo tempo simples. Com um Ticket to Ride. Com um Ticket to Ride. Portanto. Temos tudo um pouco. Em todas as famílias. Temos tudo muito familiar. Com pelo menos 5 pessoas a jogar. Certo? E então. Vamos mesmo ficar por aqui. Né? Sim. Portanto. Vamos todos fazer adeus. Adeus. Bom Natal. Bom Natal. Tchau. Tchau.